Paulo Coelho, Machado de Assis, Andrés Sourach. O que todas essas pessoas têm em comum? Eu faria amor com todas elas. Mas além disso, todos esses nomes são escritores que levam inteligência, glamour e por que não dizer cultura, através dos livros aos civis. E agora você já tem um lugar para não perder nada disso. Começa mais um Cultura em 6 Minutos. Xanex, sabonete íntimo com sabor, apresenta Cultura em 6 Minutos. Muito bem. Nesse quadro eu converso com autores de livros que são pessoas cultas, inteligentes, que tomam três banhos por dia e passam fio dental. E além disso, pessoas que escreveram excelentes livros. O autor de hoje escreveu o livro Precisava Escrever. E precisava mesmo. Porque se não tivessem pessoas escrevendo livros, você aí de casa não teria o que ler. Afinal, você não é escritor, não é mesmo? Vamos conversar agora com Rafael Magalhães. Muito obrigado, Rafael. Obrigado eu, obrigado pelo convite. Rafael, você é o autor do livro Precisava Escrever. Agora que você já escreveu, me diga. Sua vida perdeu sentido? Não, eu ainda, apesar do verbo aí no passado, eu ainda continuo precisando. Porque na verdade minha história, Danilo, ela começa desde a infância, que eu gosto muito de escrever. Era uma forma de interpretar o mundo para mim, mas nunca mostrei meus textos para ninguém. E aí tem, por timidez e por não achar que era bom, achava, não sabia que podia fazer sentido para as pessoas. E tem um ano, um ano e pouco, que eu comecei a divulgar através do Instagram e do blog. E a coisa cresceu de uma forma que chegou ao ponto de se tornar um livro. Mas tem bem pouco tempo que eu me descobri escritor. Ah, muito interessante. Então você escrevia, postava no blog e acabou indo, conseguiu muitos acessos. Quantos acessos tinha seu blog, mais ou menos? O blog eu criei em 2011, mas eu criei ele para ser um diário, para eu guardar os meus textos. Você pensava assim, eu vou fazer o meu diário e ao invés de guardar numa gaveta, vou guardar no blog. É, é porque na infância eu fazia manuscrito, mas perdia. Então aí, a internet, né? Você usou o blog como arquivo. Isso. E aí começaram a ler, começaram a gostar. Não, eu não mostrava. Aí foi um casamento do meu irmão, fiz um texto para ele, inclusive está no livro. E aí esse texto eu falei, não, esse aqui eu acho que as pessoas vão gostar. E aí li no casamento dele, coloquei nas redes sociais e fez muito sucesso. De uma forma que eu não esperava. E daí, então, eu comecei a divulgar, perdi a vergonha de me expor e de mostrar. Porque meus textos falam muito sobre sentimento, fala sobre ex-namorado, sobre, são situações que todo mundo passa, mas às vezes você não consegue expressar aquilo. E o meu desafio é tentar colocar no Precisava Escrever histórias que todo mundo vive, mas que nem sempre consegue transformar elas em palavras. Mas você pretende com o seu blog, o seu livro Precisava Escrever, você pretende só fazer uma terapia do desabafo ou ajudar as outras pessoas? Eu descobri que eu tenho esse poder, Danilo. Eu recebo, assim, uma quantidade grande de pessoas que me dizem que estão sendo ajudadas, porque são textos reflectivos, são textos que emocionam as pessoas. Se identificam com você. É, eu costumo falar que acho difícil uma pessoa ler o meu livro inteiro e não ter pelo menos uma história que vai contar a história dela. Você me permite um elogio? Claro. Esse seu blazer é blazer de escritor. Muito, muito bem escolhido ele para vir aqui. Obrigado. Só um escritor usaria tamanho blazer. Agora, no livro existem frases como essa aqui. Que seja intenso também o que for ter fim, porque é muito chato viver só de para sempre. Lindo, profundo, reflexivo. É, eu tento mostrar para as pessoas que final de relacionamento é o começo de um próximo. Que não é porque um relacionamento acabou que ele não deu certo. Ele deu certo por um período e aí bola para frente. É sempre nessa ideia de vamos lá, a vida continua. E essa é a maioria dos textos que falam sobre relacionamento é nessa linha. Olha, o seu livro é dividido em três partes. Uma com reflexões, uma outra com crônicas e uma outra com homenagens. Que homenagens são essas? Eu tenho alguns, foram inclusive os textos que mais fizeram sucesso na internet. Que são homenagens para os meus ídolos de infância, personalidades. Tenho uma homenagem para o Chorão, cantor do Charlie Brown Jr., que eu gostava bastante. Tem alguma homenagem para mim aqui? São pessoas que já faleceram, Danilo. Então vamos esperar mais um pouquinho. Ok, eu espero morrer em breve para poder estar em um livro seu. Seria uma honra. Tem uma crônica que eu acho que você vai gostar, que eu sei que você também é fã, que eu fiz para o Chaves, no falecimento dele, para o ator, para o Bolandes. E no Facebook ele foi bastante divulgado. Grande Chaves, grande fã meu, não perdi a um. E mais, você sabe quantos acessos tem o blog? O blog tem uma média de 30 mil acessos diários. E minha rede social mais divulgada, que é o Instagram, está com 520 mil seguidores. Olha as editoras deste Brasil, chamado Nação Brasileira. Estão comendo bola, hein? Tem um grande autor aqui, um best seller, ou, traduzindo, um melhor vendas aqui. Veja, vou ler uma frase aí, da sua autoria. Veja como esta vida é curiosa. Quando você finalmente aprende a lidar com ela, já é hora de partir. Com essa profunda reflexão, eu vou te parafrasear. Veja como este programa é maravilhoso. Quando você aprendeu a relaxar e responder, já é hora de partir. Verdade. Muito obrigado por ter vindo. E eu sempre termino com um dilema para o autor aqui. Por que um pedófilo deveria parar de fabricar doces com drogas? Para ler o seu livro. Bom, Daniela, eu acho que você sabe que algumas pessoas do seu convívio leiam os meus textos. Sua namorada, sua cunhada, sua sogra. E eu ouvi rumores que você precisa se tornar um rapaz mais carinhoso, mais romântico, talvez. Então eu acho, pelas histórias que eu escutei, que o meu livro vai te ajudar a conhecer melhor e lidar melhor com o sentimento das mulheres. E eu acho que eu posso te ajudar nisso daí. Se você me permite, eu gostaria de encerrar este programa tomando algumas aulas particulares de romantismo. Por favor, me explique mais. O que seria que eu preciso melhorar no...